Uma nova etapa da Operação Lava Jato, realizada hoje, investiga advogados suspeitos de desviar 151 milhões do Sistema S no Rio de Janeiro. Entre eles estão o advogado do ex-presidente Lula, a advogada do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, e o ex-representante jurídico da família Bolsonaro. Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão. Neste prédio funciona o escritório da advogada Ana Tereza Basílio. Ela representa o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no processo de impeachment que ele responde na Assembleia Legislativa. A advogada é uma das denunciadas neste desdobramento da Operação Lava Jato, a partir da delação premiada do ex-presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz. Preso em 2018, ele revelou aos procuradores sobre um esquema de desvio de verbas do Sistema S, que reúne entidades como a própria federação que presidia, além do SESC e do SENAC. São 26 denunciados pela Força-Tarefa da Lava Jato por crimes como tráfico de influência, estelionato, corrupção ativa e passiva, entre outros. Segundo o Ministério Público Federal, todos fariam parte de um esquema que de 2012 a 2016 teria desviado pelo menos 151 milhões de reais. A verba teria sido gasta em contratos fictícios com escritórios de advocacia. As investigações indicam que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso desde 2016, e a mulher dele, a advogada Adriana Anselmo, tinham posições de liderança nessa suposta organização criminosa. Na denúncia, os procuradores identificaram repasses milionários de Orlando Diniz a alguns escritórios de advocacia, com verba pública federal, e que não passavam pela auditoria dos conselhos fiscais do SESC, do SENAC, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. A operação também aconteceu em outros quatro estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, os policiais federais foram atrás de documentos no escritório do advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa criminal do ex-presidente Lula. A investigação ainda teve como alvo o advogado Frederic Wassef, que já representou a família Bolsonaro. Embora ele não seja um dos denunciados, os agentes estiveram em endereços ligados ao ASEF, para cumprimento dos mandados. O advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, também é investigado. Ele teria recebido cerca de R$ 77,5 milhões da Fê Comércio para, supostamente, influenciar a decisão da corte. O advogado Cristiano Zanin disse que a operação é uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro e que as buscas em sua casa e no seu escritório foram uma invasão. Frederic Wassef afirmou que não foi denunciado e nem tem envolvimento com o esquema da Fê Comércio. Afirmou ainda que Orlando Diniz mentiu na delação premiada. O escritório de Ana Tereza Basílio disse que trabalha de forma ética e dentro da legalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil considerou a operação uma tentativa de criminalizar a advocacia. A defesa de Sérgio Cabral disse que já prestou esclarecimentos sobre os fatos investigados. O presidente do STJ, Humberto Martins, não irá se manifestar. Os advogados de Eduardo Martins e Adriana Anselmo não retornaram o nosso contato. A defesa de Orlando Diniz não foi localizada.